Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre gráfico de superfície e resposta. Vamos aprender como que a gente consegue fazer isso no software R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos e vamos começar. Como sempre, vamos vir aqui no RStudio. Dentro do RStudio, vamos abrir um novo script. Para apagar a memória do R, remove list igual a ls, abre e fecha parênteses. Para apagar o console, a gente aperta Ctrl L. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é indicar a pasta, onde estão os arquivos que nós vamos utilizar na aula de hoje. Os arquivos que nós vamos utilizar vai ser esse dados1.txt e dados3.txt. Esses arquivos, vocês conseguem fazer o download deles aqui na descrição do vídeo. Então, iniciando, nós vamos copiar o endereço dessa pasta, Ctrl C. Vamos vir aqui e com a função setwt, nós vamos indicar o endereço dessa pasta. Vou indicar qual é a pasta que contém esses arquivos TXT. Vamos inverter aqui todas as barras de direção, para não dar aquele errinho que a gente viu nas últimas aulas. Além disso, vamos abrir nosso arquivo de dados. Vamos chamar aqui de D1, que é igual a ler.tabela. Abre aspas, aperta o tab. Vamos abrir aqui, dados1, cabeçalho igual a verdadeiro. Beleza, nós temos aqui o dados, que a gente chamou de D1. Esse conjunto de dados é aquele que a gente já estudou aí nas outras aulas, que tem comprimento, largura, né? E a gente quer obter, a partir disso, a área folhear. Então, nessa aula de hoje, nós vamos utilizar o pacote chamado ESP Análises 3D. Eu recomendo que vocês instale esse pacote, né? Tem uma versão bem atual, pelo menos atual para o dia de hoje, né? Que é a versão 1.1.1, né? Que tem algumas melhorias em relação às anteriores, então é legal, né? Mesmo para quem tem e já está lá novamente. Para isso, utiliza a função install.package.esp.análises.3d. Fazendo isso, né? Dando um ctrl, entra, vocês vão conseguir instalar aí no computador de vocês. Eu não vou fazer isso que eu já tenho aqui instalado. Vou até colocar um jogo da velha aqui, ok? Para ficar com uma anotação. E eu vou apenas ativar o pacote, né? ESP Análises 3D, ctrl, enter. Então, a gente conseguiu aqui ativar o nosso pacote. E após ativar, nós vamos utilizá-lo, né? Esse pacote, ele é feito para quando nós temos duas variáveis explicativas quantitativas e uma variável resposta quantitativa, né? Depois, a gente vai inserir funções para nesse pacote, né? Para ele resolver também como variáveis respostas qualitativas, binárias, né? Regressão logite, regressão probite. E apertando aqui em interrogação e o nome do pacote, vocês vão ver o manual ensinando como utilizar esse pacote. É muito legal vocês darem uma olhadinha com bastante calma. Mas nós vamos iniciar aqui utilizando a função com a qual nós vamos criar um modelo. Eu vou chamar esse modelo de AJ1. Esse modelo chamado AJ1, né? Eu vou colocar aqui, ó, AJUSTAR MODELO, AJUSTAR REGRESSÃO, né? Só um minutinho. Isso. O primeiro argumento que a gente precisa ter aqui dentro seria o nosso D3D1, que é o nosso conjunto de dados. O nosso DESIGN, ele é igual a 1, né? Vocês vão ver no manual que quando a gente não tem repetições, nosso conjunto de dados que a gente vai utilizar, ele tem apenas 3 colunas, né? Com as duas primeiras variáveis explicativas e a nossa variável resposta. E o delineamento é igual a 1. E quando a gente tem um delineamento estatístico, nosso conjunto de dados vai ter 4 colunas. As duas primeiras variáveis explicativas, né? Repetições ou bloco vai ser a nossa terceira coluna. E a quarta coluna seria a nossa variável resposta. E o DESIGN seria 2 para DIC ou 3 para DBC. Bem tranquilo. Vou daqui a um CTRL ENTER. Vocês conseguem ver que eu não falei nada sobre qual modelo de regressão a gente vai testar. Dessa forma, o pacote vai testar 12 modelos de regressão, né? Que já tem aqui, salvo aqui como default. Mais para frente, a gente ensina, né? Como que a gente consegue colocar nossos próprios modelos de regressão aqui dentro. Se nós quisermos ver o que essa função nos retorna, basta a gente executar aqui o objeto, né? Que a gente acabou de criar. E nós vamos conseguir ver aqui informações valiosas com as quais a gente já aprendeu a interpretar, já aprendeu, né? A fazer até por álgebra de matrizes. Nós temos aqui para cada um dos 12 modelos de regressão testado, um modelo considerado em cada uma dessas situações. A nadivariância global, onde a gente vê se a regressão é significativa ou não. A parcial, onde a gente faz aquela decomposição das graus de liberdade soma de quadrados aqui da regressão. A significância dos coisinhos de regressão. E os avaliadores da qualidade do ajuste que a gente falou na última aula, né? E isso para os 12 modelos de regressão que esse método trabalha. Além disso, lá no finalzinho, nós temos aqui o R2 ajustado, A e C e B e C para os nossos 12 modelos. E tanto A e C quanto B e C estão falando, né? Que o nosso melhor modelo é o modelo 10. Nós podemos, então, ajustar um modelo, né? Ou melhor, ajustar uma curva de regressão para esse modelo aqui que nos proporcionou a melhor predição. Para fazer isso, nós vamos utilizar a função predict, ou melhor, deixa eu colocar aqui no plot. Nós podemos fazer um gráfico 2D ou um gráfico 3D, né? Vou iniciar aqui com o gráfico 2D. A única coisa que eu preciso fazer é colocar o objeto que a gente acabou de criar, que é esse AJ1. Se nós não colocarmos, não indicarmos qual modelo que nós vamos considerar para fazer o gráfico, ele vai vir aqui e vai considerar o melhor modelo de acordo com o critério de A e C, beleza? Então, já vai ajustar aqui o nosso gráfico 2D, considerando esse modelo 10. Só para a gente lembrar, o modelo 10 seria o modelo onde nós temos aqui como parâmetros, né? O efeito, o intercepto, efeito linear de X, efeito quadrático de X, efeito linear de Y, quadrático de Y, interação e interação entre efeito quadrático de Y e linear de X. Então, esse que é o modelo que nós vamos considerar. Só de eu dar um CTRL ENTER aqui, já vai aparecer para nós o gráfico. Existe formas de nós personalizarmos as cores que vão aparecer aqui, né? Aparecer com outras paletas de cores. Basta vocês olharem aqui no manual, nos arquivos de exemplo, que vocês verão como. Mas aqui a gente já tem uma informação muito legal, por exemplo, se eu tiver uma folha com 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, a gente já consegue ver que a área foliar dela é próxima de 10 centímetros quadrados, ok? Outro gráfico muito legal, só para a gente ver, seria o plot 3D. Dentro aqui do plot 3D, eu vou colocar a J1, da mesma forma ele já vai considerar aqui esse modelo 10, vou dar um CTRL ENTER, e vai aparecer para a gente a possibilidade de nós virmos aqui nesse ícone, né? E indo aqui no ícone, vai abrir para a gente o nosso gráfico 3D. Só esperar um pouquinho. Então, ele abriu aqui o gráfico 3D, né? E a gente consegue ver qual que vai ser a nossa área foliar em função do comprimento e largura da nossa folha, né? Então, isso daqui é uma informação muito importante, né? E vai nos ajudar, então, a estimar a nossa área foliar por meio do comprimento e largura. Nós temos aqui também, né, essa grade de cores aqui, que também nos ajuda aí a enxergar, né, essa predição. Só lembrando que a gente pode também definir outros modelos. Posso colocar aqui, por exemplo, modelo igual a 1, a gente ia considerar aquele modelo mais simples, onde a gente tem só efeito linear de X e efeito linear de Y, né? Vou clicar aqui no íconezinho para a gente ver esse gráfico, que vai aparecer aqui. E está aqui o nosso gráfico, né? Então, como é efeito linear, a gente nunca vai ter nenhuma curva, né? Nem colocou também o efeito da interação. Então, da mesma forma, a gente tem aqui a área e o comprimento, caso a gente considere esse modelo 1. Então, vocês conseguem ver que é muito fácil utilizar esse pacote. Vamos abrir aqui o segundo exemplo, que vai ser aqui, ó. Vou chamar ele de D2, que vai ser igual a L, ponto, tabela. Aqui dentro, nós vamos colocar o nosso aspas, aperta tab, vamos carregar aqui, ó, arquivo 3.txt. Vou colocar aqui uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl, enter. Então, nós já conseguimos criar aqui o nosso objeto D2. Esse objeto D2, ele vem no padrãozinho que a gente precisa para um experimento conduzido em DIC, o DBC. Onde nós vamos ter aqui o fator A, que aqui foi fósforo. Fator B, que é potássio. Rep vai ser as nossas repetições, né? Os nossos blocos. Prod vai ser a nossa variável resposta. Então, a gente só precisa ter esse ordenamento aqui. Lembrando que o nome das colunas que a gente colocar vai ser os nomes que vão aparecer lá no gráfico. Tudo bem? Dando continuidade aqui, então, vamos criar um modelo, chamar de AJ2, que vai ser igual a Ler. Ou melhor, vai ser igual a Ajustar Regressão. Vamos colocar o nosso objeto D2. Design vai ser igual... Vou colocar 2, vamos considerar que é o DBC. Se fosse DIC, né? Ou melhor, vou colocar 3, considerar que vai ser DBC. Se fosse DIC, bastaria eu colocar aqui Design 2, né? Vou dar um Ctrl Enter. AJ2, Ctrl Enter. A gente consegue ver aqui, então, o resultado dos nossos 12 modelos de regressão ajustados, né? E aí, a gente tem informações sobre a significância dos coescentes de regressão, da NAD variância. A gente já discutiu como que a gente interpreta isso. Sobre os nossos coescientes, né? Ou melhor, nossos critérios de avaliadores aí da qualidade do ajuste, né? Que a gente falou sobre a última aula. E aqui ele fala pra gente que o melhor modelo, de acordo com AIC e BIC, é o nosso modelo 4. Então, a gente vai considerar o modelo 4 pra fazer os gráficos. Vocês conseguem ver que a gente tem NA escrito aqui pro modelo 12? Isso acontece porque, algumas vezes, aquela inversa daquela matriz X, linha X, a gente não consegue obter ela por problemas de multicolineidade. Aí, quando isso acontece, né? O próprio pacote, então, ele pula essa função e coloca aqui NA. Então, sempre quando aparecer, vocês podem saber que houve um problema de multicolinearidade. Vamos fazer aqui, então, pra gente ver o nosso gráfico 2D, né? Brote 2D. Tá aparecendo as mensagenzinhas de erro aqui, mas não precisa se preocupar. A J2, vou dar o Ctrl Enter. Vai aparecer aqui pra nós o nosso gráfico, né? Esse tipo de problema aqui fica bem mais fácil da gente conseguir explicar com o gráfico 3D. Então, eu coloco aqui o plot 3D de AJ2, Ctrl Enter. Vou vir aqui, né? Pra aparecer aqui pra gente o gráfico, ele vai aparecer aqui. E aqui a gente consegue verificar o que que tá acontecendo com o nosso experimento. Eu sempre gosto de interpretar esses gráficos 3D, olhando primeiro em um sentido, né? O que que tá acontecendo com a nossa variável resposta, que é a produtividade, em função do eixo aqui chamado P, né? Que nesse caso aqui é fósforo. Depois que eu interpretei nesse sentido, a gente interpreta do outro lado, né? No sentido do potássio. E depois a gente vai e interpreta considerando os dois eixos simultaneamente, né? Assim fica mais fácil da gente visualizar. Então, olhando aqui, ó. O que que tá acontecendo? Na medida que a gente tá aumentando as doses de fósforo, vocês conseguem ver que ela tá aumentando da direita pra esquerda, a gente vê que a gente tá tendo um aumento da nossa produtividade. Então, eu posso falar, né? Que a gente tem um comportamento aqui, quadrático, para o nosso fósforo. Sendo que a medida que aumenta o fósforo, vai aumentando a produtividade. Sendo que não foi encontrado, né? Um ponto onde a parte dele houve um declínio. Que indica que a gente poderia conduzir futuras pesquisas com dosagens maiores ainda de fósforo, né? Uma vez que há a possibilidade de a gente conseguir maiores produtividades ainda com maiores dosagens. O contrário apareceu aqui com potássio, né? Quando a gente utilizou o potássio, vocês conseguem ver, né? Que a produtividade foi aumentando até um determinado ponto onde ela diminuiu, né? Então, vamos lá. Potássio. Tá aumentando aqui da direita pra esquerda. Na medida que a gente aumentou a nossa quantidade de potássio, foi aumentando a produtividade. Até um determinado ponto onde estabilizou e foi diminuindo, né? Isso aconteceu aqui para as menores dosagens de fósforo. E, se a gente olhar aqui no finalzinho, para as maiores dosagens de fósforo também, né? Ou melhor, isso. Nas maiores dosagens de fósforo, a gente teve esse mesmo efeito do potássio. Isso é muito esperado, né? Porque o fósforo, a gente não tem toxidez, né? Então, é esperado que a gente vá aumentando o fósforo, a produtividade vá aumentando e depois ela chega a estabilizar, né? E o potássio, ele é muito tóxico. Então, é esperado, né? Que a gente tenha um aumento de produtividade. Então, a gente tem um determinado ponto onde há toxidez e depois a produtividade tende a cair. E depois a gente explicar o que aconteceu, né? Então, olhando primeiro o eixo, né? Que seria o eixo do fósforo, depois o eixo do potássio. A gente faz uma interpretação olhando os dois eixos ao mesmo tempo. Então, a gente poderia afirmar que, de acordo com a nossa pesquisa, nós poderemos sugerir, para ter a maior produtividade, utilizar a maior dose de fósforo, que foi 200, a maior dose testada, e o potássio, uma dosagem de aproximadamente aqui, 55 quilos por hectare, né? Que foi mais ou menos onde que a gente teve esse alto aqui, essa parte mais alta, né? Então, algo aqui próximo de 60 toneladas por hectare. Então, a gente já conseguiria fazer a recomendação aqui, de acordo com a nossa pesquisa. Voltando aqui no R, só para a gente mostrar como que a gente cria nossos próprios modelos para a gente testar aqui, caso a gente não queira considerar esses 12 modelos, vou criar aqui, ó, modelo, vou colocar aqui, ó, dentro do meu modelo list, abre parênteses, e aqui a gente vai colocar os nossos modelos. Por exemplo, no modelo 1, eu vou chamar ele, né, de, aí sempre a nossa variável resposta, a gente vai chamar de z, depois de z a gente sempre tem um til, vou colocar aqui um 1 do intercepto, mais, por exemplo, efeito linear de x, mais o nosso x, interação com y, por exemplo, inventando um modelo qualquer aqui, né, mais o nosso y, né? Vamos imaginar que a gente está testando esse modelo. Efeito linear de x, efeito interação, né, e efeito linear de y. Vou imaginar aqui o modelo 2, traçar aqui dois modelos, vou colocar igual a z, vou colocar um til, aqui nós vamos colocar 1, que é o nosso intercepto, mais, vamos imaginar o nosso x, mais o efeito quadrático de x, então, vou colocar i, maiúsculo, x elevado ao quadrado, né, assim que a gente indica o efeito quadrático quando a gente está criando o modelo. Vou colocar aqui y, mais, por exemplo, y elevado ao quadrado, né? Então, vamos imaginar que a gente tem esses dois modelos de regressão que a gente quer testar. Vou dar um ctrl enter e a gente conseguiu criar os nossos objetos, né, do tipo list. Se você der um ctrl enter, já aparecem os dois modelos que a gente criou. Então, a única coisa que nós vamos fazer aqui agora, né, é criar o nosso objeto, vou chamar aqui de aj3, né, poderia ter qualquer nome, ajustar, regressão, vou dar isso, vou colocar aqui dentro o nosso objeto chamado dados, né, é o d2, que a gente já criou. Próximo argumento que nós vamos colocar, design, esse dados 2 está em dbc, aqui está aparecendo alguns errinhos aqui, mas aqui tem um arquivo corrompido aqui dentro do meu computador que está fazendo isso acontecer, né, mas no computador de vocês provavelmente não vai ter esse problema não. Mas continuando aqui, né, vou colocar aqui o nosso modelos igual a nosso modelo, né, esse objeto que a gente criou aqui em cima e chama modelo. Vou dar um ctrl enter, aj3, outro ctrl enter, nós vamos ver aqui o resultado dos dois modelos de regressão que a gente testou, né, de acordo aqui com todos os nossos critérios de formatividade, o modelo 2 foi o melhor entre esses testados. Aí tem os resultados aqui para o modelo 1 e para o modelo 2, né, então é muito tranquilo. Aí eu vou fazer aqui, por exemplo, um gráfico, né, prot 2D, vou colocar aqui dentro do meu prot 2D, esse aj3, vou colocar aqui, por exemplo, ah, eu quero ajustar só o gráfico para o modelo 1, vamos ver como é que ele vai ficar. Apareceu aqui, né, o gráfico do modelo 1, ah, não, a gente quer o gráfico do modelo 2, ctrl C, ctrl V, vou colocar aqui o modelo 2, vou ver como é que ele vai ficar. Não é aí, já mudou um pouquinho o nosso gráfico, né, então a gente consegue selecionar qual modelo que a gente quer mostrar, colocando aqui no prot 2D, né, modelo igual um número aí, né, da ordem do modelo que a gente criou. lembrando, né, que aqui em cima, que foi feito os 12 modelos padrão aqui do pacote, seria o mesmo raciocínio, né, basta colocar modelo igual um número aí, né, da ordem do modelo que a gente quer ajustar a regressão. Nós temos também uma outra função com a qual a gente consegue criar valores pedidos para a gente fazer um gráfico de superfície resposta fora do R, como, por exemplo, um sigma prot. Então, eu posso vir aqui e utilizar a função predict3d. Aqui dentro, nós vamos colocar o nosso resultado, né, que é o objeto que a gente criou com a função ajustar a regressão. Eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar modelo igual a 2. Se eu não colocasse modelo igual a 2, ele já consideraria um modelo igual a 2, né, porque o default é considerado o melhor modelo de acordo com o IC. Mas, beleza. Se a gente dá aqui um Ctrl Enter, a gente vai ver aqui os nossos valores com os quais a gente consegue fazer o nosso gráfico, né. Então, eu vou chamar isso aqui de um nome qualquer, vou chamar de MAT, igual a isso. Vamos exportar esse arquivo de dados, com a função write.table. Aqui, nós vamos colocar o objeto que a gente acabou de criar, que é o MAT. File é o nome do nosso arquivo, que a gente pode chamar de resultado, né, .txt. Vou colocar aqui col.names igual a falso, né, nome das linhas também. col.names pode ser igual a falso, não precisa aparecer. Eu vou colocar aqui separador igual a abre aspas, barrinha t. Eu quero aqui que apareça o separador considerando tab. Prontinho, vou dar aqui um Ctrl Enter. Ele vai vir e vai criar esse arquivo chamado res.txt lá dentro da nossa pasta de trabalho. Então, se eu vier aqui na pasta que a gente acabou de criar, já tem o objeto res aqui, que vai conter essas matrizes, né, ou melhor, esses valores com os quais vamos fazer o nosso gráfico. Então, basta eu copiar aqui, vou abrir o R, ou melhor, vou abrir o R, o sigma prot, né, então, só um minutinho que vai abrir aqui. Prontinho, abriu o sigma prot. Prontinho, a gente tem algumas opções que a gente pode escolher. Vou deixar essa primeira marcada, criar um novo, uma nova planilha em branco. Vai aqui, ok. Beleza. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esses valores que a gente acabou de exportar, copiar, e vamos colar aqui dentro do sigma prot. Ctrl V. O que que nós temos aqui? Aquela função chamada predict, né, ela vai criar para a gente valores ajustados. Então, ele vai pegar o menor valor, a menor dosagem que a gente tinha de fósforo, até a maior dosagem que a gente tem, e vai colocar aqui 30 valores equidistantes. A mesma coisa, ele vai fazer aqui, né, para o potássio. Então, ele vai pegar aqui, a menor dose que a gente tem, que é zero, até a maior dose que a gente tem, que é 100, e vai colocar aqui 30 valores equidistantes. Ele vai fazer todas as combinações possíveis, né, desses 30 valores de fósforo, com esses 30 valores de potássio, de forma que nós vamos ter aqui o total de 900 linhas, né. Se nós quisermos até aumentar o número de linhas, né, ou diminuir, a gente consegue fazer isso mexendo lá dentro da função predict, né, coloca lá n igual a algum outro valor, que não seja 30, que é o default. Nós temos aqui dentro duas opções de gráfico de superfície resposta, né. Nós temos essa primeira opção, onde nós vamos ter aqui um gráfico apenas de linhas, né, de contornos, ou então o gráfico de contornos colorido. Vou aqui nesse colorido, só para a gente ver como é que ele é, aqui basta a gente ir em avançar, aí a gente seleciona as colunas, né. Quem quer x? A minha coluna 1. Quem quer y? A coluna 2. E a coluna 3, que é a nossa produtividade, né, seria o nosso z. Concluir, apareceu aqui para a gente o nosso gráfico de contorno. Ele é muito fácil, né, eu vim aqui escrever comprimento, largura, né, na verdade aqui seria fósforo, ali seria potássio, a gente consegue editar do jeito que a gente quiser. Outra opção de gráfico que a gente tem, deixa eu apagar aqui, outra opção de gráfico que a gente tem seria esse 3D MeshProt, né, se a gente ficar aqui em cima dele, a gente já tem essa opção, vai em avançar, vou selecionar aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Se eu vier em concluir, a gente vai ter o nosso gráfico 3D, né. Aí a gente tem aqui, ó, x, x sempre é a primeira variável que a gente tem lá no nosso arquivo txt, né, fósforo. Aqui seria potássio. O eixo z sempre vai ser a nossa variável explicativa, né, eu chamo ele aqui de fósforo, de produtividade. E aqui dentro do SigmaProt a gente consegue configurar isso daqui pra ficar, né, da forma que a gente achar melhor. E aí a gente vai, consegue explicar os nossos dados também, consegue rotacionar as figuras, né, a gente tem um gráfico com layout muito mais agradável. Então é isso, pessoal. A gente aprendeu, então, como que a gente faz a análise, né, de experimentos aí que tem duas variáveis explicativas e quantitativas e uma variável resposta também quantitativa. Aprendemos como que a gente faz os gráficos de superfície resposta no R, como que a gente exporta os valores pedidos pra fazer um gráfico no outro soft, como por exemplo o SigmaProt. Então a gente já aprendeu bastantes coisas, né, interessantes aqui. Pra quem não se inscreva no canal, se inscreva. E na próxima aula a gente vai vir aí com mais algumas novidades sobre regressão múltipla. Beleza? Até a próxima aula.